O do Raja é o frango com pau. O meu é pastel de carne. Posso morder sua carne? Nojento, Howard. Que? Nojento sou eu ou é o pastel? De quem é o camarão com molho de lagosta? Esse aí é meu. Vem com papai, sua delícia, nada cachê. Eu não estou falando necessariamente com a comida. Senta pra lá. Senta pra lá. Lencinho? Por que você tem um... Não, 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 não. Eu digo por quê. Eu tive que desinfetar as minhas mãos porque a universidade substituiu as toalhas de papel nos banheiros por secadores automáticos. Ah, achei que secadores fossem mais higiênicos. Não faz isso. Secadores automáticos são incubadoras que espelhem bactérias e epidemias. Francamente, seria mais higiênico se um gibão infectado espirrasse nas minhas mãos pra secar. Aí, pessoal, eu tenho uma notícia muito boa. Raja, você acha que algum dia vai conseguir falar na minha frente sem estar bêbado? Ah, tudo bem, tudo bem. Acho que eu prefiro jantar sozinha. Penny, não tem que fazer isso. Ah, tranquilo. Entre ele não falando, ele falando e... Ele? Fico melhor sozinha, então. Tchau, tchau, seu pobre e estranho homenzinho. Ela é tão compreensiva. E aí, qual é a notícia? Lembram do objeto planetário que eu descobri ali no cinturão de Kuiper? Ah, é, o 2008 NQ sub-17. Pois é, eu chamo de Planet Bollywood. Enfim, por causa da minha descoberta, a revista People me colocou na lista dos 30 notáveis com menos de 30. Meus parabéns, Raja. Que legal. Me desculpe, 30 notáveis o quê com menos de 30 o quê? 30 visionários com menos de 30 anos que merecem atenção por desafiarem ideias pré-concebidas. Se eu tivesse um milhão de chances, eu nunca teria de ver. É legal, vou me entrevistar junto com um cara que está combatendo a fome na Indonésia, um psicoterapeuta que usa golfinhos para reabilitar prisioneiros, e a Ellen Page, a estrela daquele filme encantador Juno. Ah, eu pegava ela. Pegaria até os golfinhos, né? Ganho menção honrosa por criar a câmera telescópica com peças de artilharia que você usou? Desculpe, mas não faz parte da minha narrativa íntima e emocionante sobre um humilde garoto de Nova Delhi que superou a pobreza e o preconceito e viajou para a América para alcançar as estrelas. Pobreza? O seu pai é ginecologista, ele dirige um carrão. É leasing! Olha, eu estou confuso. Sabe, teve algum tipo de comitê de revisão paritária para determinar quais cientistas seriam incluídos? Revisão paritária? É a revista People. O povo me escolheu. Mas que povo? Mas, mas, o povo da People! Mas quais são as pessoas que integram esse povo? Quais são suas referências? Quais são seus títulos? E por que o fato de encontrar por acidente uma pedra que tem vagado pelo sistema solar há bilhões de anos é mais notável do que qualquer outra descoberta científica feita por alguém com menos de 30. Droga! Tenho certeza de que os amigos da L&PJ não estão enchendo ela. Tá orgulhoso agora? Em geral, sim. No início o universo era denso e quente Após bilhões de anos ouve